Oi pessoal, meu nome é Amanda de Sousa da Silva, sou acadêmica do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre. Estou participando da modalidade Plano de Acessoria de Imprensa, na categoria Jornalismo. Na disciplina de Acessoria 1, ofertada no segundo semestre de 2023, administrada pelo professor e doutor Wagner da Costa Silva, os alunos tiveram que criar um plano de comunicação para as empresas do estado do Acre, a escolha do dissente. Após isso, os alunos tiveram que escolher como iriam construir esse plano de comunicação, além de construir um nome para a empresa, uma logomarca e construir uma apresentação oral com apoio de slides para a gente apresentar para os assessores, para os colegas da turma e para o professor da disciplina. O meu projeto é o plano Alavanca Acessoria, que foi criado por alunos do terceiro período, sendo eles eu, Amanda de Souza da Silva, Ana Lúcia da Silva Buzanello, Francisca Samiele Soares do Nascimento, Tainá Moura de Paiva e Sérgio Henrique Corrêa. Nós somos uma empresa fictícia chamada Alavanca e entramos em contato com a oficina A Toca do Fusca. Nisso, desenvolvemos o plano de comunicação através da necessidade da marca. O grupo escolheu a marca após o processo de construção do plano de comunicação e através das aulas de planejamento dada pelo professor Wagner da Costa Silva. A Toca do Fusca é uma empresa acriana, uma oficina especializada em restauração e manutenção de carros antigos, com foco nos modelos que possuem motores aerocolóides, que é um sistema de arefecimento de ar. Fundada em 2009 por Genival Sousa Sombra, a oficina busca ir além dos consertos dos veículos. O nome surgiu com a paixão entre os fuscas e os clientes e a ideia de criar um lugar dedicado a cuidar desses veículos clássicos. A marca tem como objetivo conquistar a confiança dos clientes por meio do seu trabalho ofertado, com foco nos serviços de qualidade e preservação dos veículos, bem como a satisfação dos seus condutores e preservar a memória automotiva e cultural, além de promover a paixão pelas relíquias. A alavanca para cumprir o seu papel criou um plano de assessoria para atender as necessidades da marca. Com isso fizemos entrevistas com o Genival Sousa e fizemos uma visita à oficina. Com isso percebemos as necessidades que a marca precisava. Com isso, nos foi mostrado a logomarca da empresa, que deu ainda mais uma identidade para o plano de comunicação. Com isso, elaboramos algumas ações que contribuem para que a empresa tenha sucesso no alcance dos seus objetivos e estabelecer um vínculo maior com o seu público. O plano contempla com as ações de manutenção das redes sociais, Instagram e WhatsApp, um cronograma de postagem para o Instagram, com três postagens semanais e diárias no Feed e diárias no Stories. Nesse plano contém também ações que contemplam alguns eventos e o aniversário da empresa. A utilização do Google Meu Negócio Fazer o uso de imposicionamento das postagens no Instagram e Facebook No aniversário da Toca do Fusca, a sugestão é realizar panfletagens, divulgar cards virtuais, utilizar QR codes que direcionem para as redes sociais. Adesivos da Toca do Fusca com a hashtag Toca do Fusca para direcionar as pessoas para as redes sociais e compartilhar nas suas histórias. Distribuição e comercialização de uma revista para preservar a memória da Toca do Fusca com dicas de manutenção, histórias dos seus clientes, a história da Toca do Fusca e o álbum de figurinhas. Utilizar também releases para divulgar os eventos da Toca do Fusca e se possível pagar chamadas em televisão ou rádio para os eventos da Toca do Fusca. Deixar cartão de visitas em lojas de acessórios de carro e criar a hashtag Meu Antigo Carro e Eu e a hashtag Toca do Fusca para as pessoas compartilharem as suas histórias nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Ao decorrer do processo do plano de comunicação, o grupo foi dividido em partes. Um grupo foi fazer entrevista com o Genival Sousa Sombra e o outro construiu a construção gráfica do plano de comunicação. E em conjunto com o professor e o grupo, nós fizemos as estratégias de comunicação e as ações de comunicação também. Com isso, foram seis etapas. Conhecer a empresa, observar os nossos objetivos e o da marca, fazer as estratégias de segmentação, as atividades, as ações de comunicação e as responsabilidades, tanto do contratante como do contratado. A Alavanca Assessoria é a empresa de comunicação voltada às instituições que busca alavancar o seu negócio. Com isso, os nossos objetivos é gerar mídia, conteúdo e visibilidade para ações de relacionamentos com os veículos de comunicação. Esse trabalho foi muito importante para o nosso grupo para poder colocar em prática tudo o que a gente aprendeu na disciplina de Assessoria 1, com o professor e doutor Wagner da Costa Silva. E foi ofertado no segundo semestre de 2023 num curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Milena Monteiro, sou aluna líder, do trabalho indicado na categoria Plano de Assessoria de Imprensa, com o trabalho intitulado Plano de Comunicação para o Parque das Tribos. Trabalho esse é orientado pela professora doutora Mina Feitosa para a Universidade Federal do Amazonas. A comunidade formou-se a partir da ocupação promovida por famílias indígenas próximo ao Rio do Tarumã Sul, lá em 2014. Só que só foi reconhecida como território indígena em 2019, depois de ter passado por dois processos de reintegração de posse. Hoje, essa comunidade é formada por mais de 700 famílias, mais de 35 etnias, com cerca de 5 mil habitantes. Sendo assim o maior conglomerado urbano de indígenas do Brasil. O Parque das Tribos foi escolhido através de dois trabalhos desenvolvidos dentro da comunidade, um de extensão e um de pesquisa, onde ministramos oficinas de jornalismo durante um ano e vimos a necessidade de uma atuação mais presente, né? Visto que eles buscam e priorizam a valorização da cultura e têm uma visibilidade a nível nacional e fora também. Então, eles prezam muito pela comunicação interna dentro das suas comunidades, porque percebe-se, então, uma falta de democratização e de acesso quanto às informações. Trabalhamos, então, durante três meses na confecção desse plano de comunicação com as lideranças atuais que foram eleitas democraticamente, que é o Ismael Muduruku, cacique, e Isael Muduruku, seu irmão, que atuam lado a lado. Ao pesquisar na internet, é comum encontrar matérias somente voltadas para a área da saúde, vacinação, ações sociais, e nada voltado, por exemplo, a promoção da cultura que eles fazem dentro da comunidade, para manter isso enraizado dentro deles mesmos, né? Porque a gente vê que hoje é muito difícil e também ocorre muito preconceito as pessoas falarem ah, o índio está na cidade, então ele não pode ter isso, ele não pode ter aquilo. E eles buscam preservar isso e buscam também desmitificar o que foi feito há mais de 500 anos atrás pela mídia tradicional de dizer que o índio, ele é agressivo, que ele é ignorante, e vemos que o parque é um complexo que gera curiosidade na comunidade externa. E isso traz também visitas bem frequentes, situação essa que não acontece com a imprensa, por exemplo. Visto que eles não se sentem representados e vivem num contexto de lutas, de conquistas, de resistência. E o parque hoje das tribos, ele se centraliza na maloca, que fica no meio da comunidade, onde são promovidas campanhas de vacinação, oficinas científicas, rodas de conversa, distribuição de cestas básicas, cestas essas e cursos esses oferecidos, onde são promovidas muitas vezes por órgãos governamentais, ONGs, organizações filantrópicas. E eles têm o desejo de manobrar essa comunicação tanto de fora pra dentro, quanto de dentro pra fora. E hoje a comunicação deles é feita através do Facebook, do Instagram, WhatsApp. Temos então metodologias e estratégias que pudéssemos utilizá-los pra ajudá-los a ter mais visibilidade. Como, por exemplo, fizemos uma listagem de mídias que apoiavam a causa, por exemplo, tanto rádio, quanto podcast, quanto TVs, quanto portais de Instagram mesmo. Depois trabalhamos habilidades deles como porta-vozes, porque percebemos a dificuldade deles de falarem demais. Tipo, a pauta era um minuto, eles falavam dez minutos. Então a gente tentou trabalhar estratégias e até sinais mesmo que pudessem ajudar eles. Planejamos uma assessoria de imprensa, onde eles foram convidados, onde eles puderam mostrar o trabalho realizado pela gente. Fizemos também uma análise da matriz SWOT. Eles tinham interesse também em transformar o parque num local, um espaço turístico. Então fizemos também essa ponte com a Universidade Estadual do Amazonas e conseguimos que a coordenação do curso de turismo e alunos pudessem visitá-los e também o ajudá-los a mudar uma estratégia. No meio do caminho, uma empresa chamada Investe Amazônia demonstrou interesse em assessorá-los profissionalmente. definimos também um cronograma de atividades que eles iam desenvolver ao torno de seis meses depois que paramos de acompanhá-los junto com as suas efemérides também. Por fim, esses são as misturações de resultados e este é o plano de comunicação do Parque das Tribos desenvolvido na matéria de oficina de assessoria de imprensa composto por Milena Monteiro, Camille Dias, Sofia Castro, Cauê Pontes, Marcelina Mar, Juliana Cruz, Leandro Coutinho e Laura Góes. Olá, eu me chamo Mirela Carvalho, sou aluna do sétimo período do curso de jornalismo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifesp. O projeto Cidade Mais Limpo foi um projeto desenvolvido pela turma de 2021, enquanto a gente fazia o sexto período, na disciplina de Laboratórios de Comunicação Organizacional e Assessoria de Imprensa, ministrada pelo professor Dom Condeixo. A ideia era fazer um trabalho de assessoria de comunicação para resolver os problemas comunicacionais enfrentados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente de Rondon do Pará. A iniciativa foi desenvolvida para impulsionar a campanha Recicla Rondon. Era uma campanha que já existia dentro da Secretaria e a gente veio com o papel de explorar mais essa campanha com o projeto chamado Cidade Mais Limpa, que foi o projeto desenvolvido pela turma. E a gente tinha o foco de engajar a população de Rondon do Pará na prática de coleta seletiva, visando melhorar ali a eficácia da campanha. Para que a gente conseguisse colocar o plano de comunicação, fazer o plano de comunicação e colocá-lo em prática, a gente precisava primeiro ali fazer o diagnóstico dos problemas de comunicação enfrentados pela Secretaria. E, assim, a gente viu bastante empecilho no meio do trabalho, porque eles tinham realmente muitos problemas de comunicação, tanto interno quanto externos. Eles tinham muitos problemas, como falta de estratégias, produções criativas bem limitadas nas redes sociais. A maneira como eles lidavam com as redes sociais era uma maneira bem atrasada ainda. Um problema que a gente identificou, que eu acho que isso ficou bem marcado, foi que a gente chegou lá um dia e eles tinham muitos panfletos de alguma ação anterior que eles tinham realizado. E, assim, muitos panfletos que não tinham sido levados, não tinham sido distribuídos. Então, assim, tinha sido um gasto de dinheiro, um desperdício muito grande, tanto de recurso, de energia e de oportunidade de divulgar aquele trabalho que eles estavam realizando. Então, assim, esse foi um dos problemas. Era que eles não conseguiam fazer uma campanha efetiva e, na maior parte das vezes, que eles tentavam realizar alguma campanha. A ideia do trabalho em cima da coleta seletiva foi muito importante porque, em alguns meses, a cidade ia começar a ter a coleta seletiva e ia ter taxas, ia passar a ser cobrado. Então, assim, eles precisavam que a população ajudasse nesse trabalho de separar o lixo e tudo para que conseguisse realmente fazer um trabalho efetivo. Nós dividimos nossos esforços em duas frentes de trabalho, que foram as ações contínuas e os eventos e ações pontuais, que a gente sempre buscava alcançar diferentes segmentos da população. Entre as ideias propostas para ações contínuas, nós tínhamos ali a publicação semanal dos dias de coleta seletiva pelo bairro, fazer esse trabalho nas redes sociais, aderir ao que a gente chamava de zapintulho, que seria uma forma de auxiliar o poder público na manutenção ali das denúncias e tudo, onde a população ia conseguir ter esse contato mais direto com a secretaria. Adesivos ou placa nas portas para aquelas casas que aderissem à coleta seletiva. Assim, seria uma maneira de mostrar para aquelas pessoas ali da rua e tudo que tem gente colaborando com a coleta seletiva e também para os colaboradores ali, para o pessoal que faz a limpeza, né? Que eles já conseguissem identificar aquelas casas ali que estão ajudando realmente no trabalho deles. Cards no Instagram, no Facebook, enfim, divulgando os dias da coleta seletiva. Eles já tinham, isso era bem bacana, eles já tinham um mascote, que eles já tinham feito uma campanha alguns dias antes com algumas escolas, então eles tinham um mascote. Outra coisa é que, assim, como lá é uma cidade de interior, é usado muito a rádio ainda, né? E os carros de som pela rua. Então, uma das propostas era a criação de um jingle e de anúncios, né? Semanais, enfim, diários, diários aos semanais, que passando pela cidade, enfim, que aquilo conseguisse ali ficar um pouco na mente das pessoas, né? E produção de vídeos, de informativos também, isso foi uma das coisas que eu acho que a gente conseguiu fazer com mais eficácia, que foi a produção de vídeos, falando sobre a coleta seletiva, né? E o tanto que isso é importante, tanto para a geração de renda, para os rondonenses, quanto para a manutenção da saúde pública e o bem-estar social. Entre os eventos pontuais, que eu acho que foi isso que a gente conseguiu realmente fazer com mais eficácia, porque o tempo foi muito corrido, a gente fez tudo isso em três meses, nós criamos o Prêmio Escola Sustentável, que tinha o objetivo de impulsionar a conscientização dos alunos, né? Sobre a coleta seletiva e outras ações sobre proteção do meio ambiente. E foi bem legal isso, a gente escolheu uma escola e nessa escola, a gente dividiu ali por turmas, né? Era uma escola de educação infantil, então a gente escolheu ali algumas turmas, acho que os maiorzinhos, para participarem de uma oficina de compostagem, isso foi muito legal. A gente levou as crianças para o viveiro e lá a gente ensinou a criar uma composteira, com coisas em casa, assim, de uma forma bem fácil. e aí logo depois tivemos a ação, tivemos a gincana, isso foi muito legal. Tivemos a gincana com as crianças na escola e as crianças participaram ali da gincana, respondendo perguntas sobre o meio ambiente, enfim, sobre coleta seletiva, isso foi muito legal. Tivemos a oficina de artesanato, de reutilização, e que a gente tinha um artesã ali que ensinou a fazer brinquedos recicláveis para as crianças e as crianças se divertiram muito, muito mesmo nessas ações e acho que isso foi muito, trouxe muita grandiosidade, assim, porque ali as crianças, acho que o primeiro contato, né, sobre a coleta seletiva, a gente tem que trazer ali com as crianças e elas conseguiram entender muito bem a mensagem passada. Desenvolvemos um cronograma de três meses, que era entre outubro, novembro e dezembro e, de certa forma, conseguimos, conseguimos cumprir o cronograma. Entre as ações pontuais, nós fomos para o aterro sanitário, lá no aterro sanitário fizemos produção de conteúdos, ali, de fotos e tudo, para ir para o Instagram do projeto Cidade Mais Limpa e lá nós desenvolvemos ali uma série de vídeos informativos sobre o que era o aterro sanitário, em que pé estava, né, a construção do aterro sanitário, que o aterro sanitário ainda não tinha sido entregue e mostrando os galpões, teve uma fala com o engenheiro, teve uma fala com o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, então, assim, eles tentando falar da forma mais clara e simples possível para a população, para elas entenderem o que era o aterro sanitário e a importância que o aterro sanitário tinha para o município. No plano de comunicação, também colocamos possíveis parceiros que poderiam ajudar a Secretaria nesse momento, né, nesse processo aí comunicacional e das ações. No mais, a Secretaria Municipal deu um suporte bem grande para a gente para gerar resultados promissores, né, visto que a nossa campanha tinha um objetivo bem ambicioso e apesar das falhas internas que acabavam virando falhas externas também, a equipe da Secretaria estava muito disposta a trabalhar e gerar bons resultados, né, o que deixou realmente ali a turma, né, a equipe bem... com muita vontade de trabalhar nessa ação. O desenvolvimento dessas atividades, né, mostrou um desafio bem complexo, mas que não foi difícil, não, que não foi impossível de passar.